Olá pessoal, hoje estamos aqui finalmente para gravar Rico vs Pobre, né Thalita? Sim. Naquele dia que a gente gravou Mãe vs Tia, a gente bateu a meta no mesmo dia que a gente ignorou o vídeo. No mesmo dia, a gente fez assim, antes de dar um dia a gente conseguiu a meta rapidinho. E hoje, será quanto, Thalita? Nossa meta de hoje é 50 mil likes para a gente voltar aqui no canal com 10 coisas chatas que todo mundo faz. Todo mundo faz, Thalita? Todo mundo faz essas coisas. Então bora curtir esse vídeo. Bora curtir. E bora lá para o vídeo. Bora lá. Ai nossa, que sede. Mary, me traz um pouco de água, por favor. Mary, cadê a minha água? Ai, só um minutinho. Mary, não é um minutinho, eu estou com sede. Cadê a minha água? Pronto, pronto, está aqui a sua água francesa. Obrigada, tá bom? Ai, de nada. Ah, Sucena, que calor é esse? Você tem água na geladeira? Tem sim, Bernadette. Pega aí, fica à vontade. Ai, dá licença, Sucena, porque eu estou morrendo de sede. Aham, você também guarda água na garrafa pet, né? Eu congelo ela, você congela também? Lógico que eu congelo fio. Com esse calor, Sérgio, eu deixo duas aqui dentro da geladeira e uma congelada. Depois eu vou trocando, para ficar bem de rodinha, né Bernadette? Ô, Sucena, me dá um copo aí, por favor? Ô, pera aí, Bernadette. Eu vou te rechugar esse aqui. Só, pera só um minutinho. Ah, você também usa copo de requeijão, né? Tava na promoção, você viu? Era 3 por 10 contão. Ah, você viu? Nossa, esse copo é da hora, olha. Eu comprei 3 requeijão já. Olha que belezinha. Aê, obrigada. Quando você acordar, Sérgio, você me acordei? Filhinha, é hora de acordar. Ah, mãe, não. Filha, eu vou pedir para a Mary preparar o café da manhã. Vamos, levanta. Ah, não. Pede para trazer na cama, mãe. Você não quer ir para passear no shopping, não? Vamos, levanta, filha. Não, é mais tarde, mãe. Estou com sono. Ai, tá boa, então, filha. Vou deixar você dormir mais um pouco e daqui a pouco a Mary vem te acordar, tá bom? Beijinhos. Obrigada. Menina, acorda. Menina. Ai, mãe, o que foi? Já é sábado. Que horas são? 7 horas da manhã, menina. Vamos, levanta. Ah, mãe, deixa só mais 5 minutinhos, vai. Anda, vai no mercadinho comprar pão e leite pra mim. Vai, vai, vai. Vai, 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 menina. Anda, anda. Agora eu quero ver se essa pasta aqui que a Stephanie trouxe dos Estados Unidos é boa mesmo. Tá falando que fica branco em dois dias e que a Jennifer Lopes usou. Ah, mas se o dente da Jennifer Lopes ficou bom, o meu vai ficar maravilhoso, porque o meu dente é mil vezes melhor que ela, né? Quero só ver. Vamos testar. Eu vou escovar o dente, né? Pra não ficar com bapho, porque, né? Ninguém merece bapho. Nossa. Não, mas é brincadeira, né? É sempre assim. Toda vez que eu venho escovar meu dente, essa pasta tá seca. Se não tá seca, tá cortada. Ô, mãe, é... O quê? A pasta de dente acabou. Ah, corta com a tesourinha pra aproveitar. Mas a pasta já tá seca, é reganhada. Sabe que tem pouquinho. Ai, tá bom. Que coisa, menina. Ô, nossa, mãe, é... Tá macia com esse potinho aqui. Ah, experimenta e funciona assim. Aposto que tem bastante. Ah, não tá não, mãe. Saiu só um pouquinho. Não tem problema, blusa. Tá bom. Tá prestando de dinheiro assim? Ah, tem que aproveitar. Ai, amiga, eu tô precisando tirar umas férias, levar uma xerri, passear. Vai, eu preciso. E você, foi aonde as suas últimas férias? Aí, eu fui pra Londres, mas sabe, enjoei porque eu fui tantas vezes. Ai, eu não queria ir pra Londres. Eu queria ir a algum lugar assim, mais fresquinho. Londres é muito frio. Ah, vai. Ai, mas aí também é muito quente, né? Ai, eu tô pensando em algum lugar que eu possa levar. Cruzeiro. O que você acha? Mas eu quero levar uma xerri. O que você acha? Eu acho que é um cruzeiro que permite pet. Tem um passo pet assim, bem grandão, sabe? Eu vi um esses dias, sabe? Você sabe me indicar algum? Sim, eu te passo prinho depois. Ai, depois me passa. Ai, mas a gente tá tão estressada. Dá pra gente ver a minha conta. É verdade. Ah, ela tá precisando levar, ela tadinha. Sim, eu vou levar a Sofia. Ah, então vamos, vamos combinar, né? A sustela do céu. Você não sabe o que eu encontrei no Mercadinho do Seu Zé. Olha isso aqui. O que que é? Pacote de viagem. Ai, é dólar já. A gente vai na praia, você acredita? Olha só, eles fazem cinco vezes e sem mais. Puxa, tá barato, vamos. Olha, pera aí. A entrada tem que dar agora, depois fica quatro vezes, só vamos. Vamos. Então, é que... Eu fiz o meu cabelo ontem, olha. Tá super hidratado. Você vem convidar os outros. Ah, tá duro já hidratado. Tá hidratado. Eu faço em casa com máscara caseira, fia. Sai mais barato. Você fica querendo dar uma de granfina em salão, aí depois não tem dinheiro pra viajar. Ah, mas se você pagar pra mim, depois eu devolvo meus dinheiros. Fique devolvendo pra cabeleteiro. É, sempre assim, né? É. Mas eu sempre devolvi. Ah, só presta pra prestar dinheiro pra você, né? Ah, folgada. Ai, mas enfim, amigo, o que que você andou fazendo nessa pele que tá maravilhinda? Ai, você gostou? Eu faço um tratamento super completo. Sabe aquela clínica linda, do lado daquele restaurante, super fofo que a gente vai? Então, você deveria ir lá. Se quiser, eu passo o telefone. Nossa, eu faço limpeza de pele. Eles fazem um monte de coisa. Essa pele vai ficar maravilhosa, com certeza. Ah, eu passo o telefone, então. Nossa, você sabe o que eu queria mesmo, sabe? Você sabe? Isso aqui é tudo, minha filha. Isso aqui é tudo. Eu posso sonhar, não posso? Sonhar não pagar nada, né? Então, sonhar não gastar, não machucar ninguém. Tá, fala. Então, eu queria tomar banho de lama, fazer hidratação na pele, pra deixar a pele péssima, assim, sabe como se fosse péssimo? Banho de lama, minha filha do céu? Ah, vai com a criançada brincar na rua. Ah, mas lá tem um monte de bactéria. Olha, cada coisa, meu Deus, pelo amor de Deus, viu? Você faz hidratação em casa? Olha, minha filha do céu, eu tenho um segredinho aqui, que funciona, tá? Sabe o que você faz? Tá. Você pega mel, uma colher de mel. Dá uma coceira depois, aí. É natural, espertona. Você pega ali, coloca mel e açúcar refinado, você faz uma esfoliação na pele, que, ó, esses cremes da chave, né? Essas coisas aí, ó. Fica bom? Um louco, pera. Mas não fica cheirando depois? Não. Vou ficar cheirando fruta depois? Escuta, faz a esfoliação na pele, depois você pega um ovo, quebra, separa a gema pra fazer um mexidinho pra criançar, porque não é claro, não é desperdiçado. É, lógico. Aí separa a gema, pega a clara, você passa no rosto, vai fazer uma máscara, eu vou te contar. Ó, fica filé. Sua pele vai ficar tão bonita com essas frescuras aí. Vamos fazer um spa em casa, antes de vacaia? Bora, a gente podia combinar, né? Fazer um spa, assim. A gente comprar umas bolachas, água e sal, fazer um chazinho. Ah, xixi, vamos combinar? Assiste o programa da tarde. Vamos, vamos combinar. É da hora, né? Meu Deus do céu, nem parece que faz uma semana que eu chamei diarista nessa casa. Não, olha, sofá. Meu Deus, que poeira. Pelo amor de Deus, viu? Oi? Boa tarde. Por favor, eu preciso de uma diarista pra ontem. Não, não. Você não tá entendendo. É pra ontem, amiga. Minha casa tá uó, tá uma sujeira. O valor não interessa, não tem problema. Manda a sua melhor funcionária, por favor. O endereço anota aí, por favor. O endereço anota aí, por favor. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, né, Teresa? Sim. Nossa meta aí é de... 50 mil likes pra gente botar aqui no canal com 10 coisas chatas que todo mundo faz. Todo mundo faz mesmo. Quais serão essas coisas chatas? Será que você faz essas coisas chatas? Será? Bora bater a meta pra gente descobrir, né? Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui. Se inscrever. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e é isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye! Tchau! Tchau! Então, você deveria ir lá, hein? Eu faço todo o meu tratamento, limpeza de pele, sabe? Deu vontade de ir. Uma viagem que a Macheri possa ir. Você não tem algum lugar que você foi ultimamente? Calma, ela fez em ti pra mim. Cara, eu falava isso de férias mesmo. Brabeza? Sua Macherita má. Então, eu queria, sabe, ter um dia a dia espaço assim, que nem aquelas pessoas chiques, com o banho daqueles de lama. Boa, eu já tava na sua casa. Aquele banho de lama que eu ia. Banho de lama, vai lá com a criançada na rua, minha filha. Você fica lá com a criança. Banho de lama. Pula lá na porta com a criança. É delícia, não é banho de lama? Pula lá na porta com a criança.